Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos com o Fiat Línea 2012, tá? Em que a gente fez a reparação no airbag, mostrar pra vocês aí o KM piscando e pós-serviço aí já consertado a questão do Blumi, painel e módulos aí todos programados aí novamente, igual ao original de fábrica, tá? Vamos lá! O carro veio de oficina, o pessoal desmontou tudo, tá tudo desmontado, o console aqui e a gente vai fazer agora a manutenção do Blumi, dessa KM que tá piscando aqui e aí eu mostro o resultado pra vocês aí do veículo já programado, já com essa questão do Blumi, da quilometragem piscando aí que tá incomodando o cliente aí que não achava solução, tá bom? E deixa eu fechar a porta aqui, só pra mostrar pra vocês se aparece a KM piscando, porque é importante mostrar Cavaria no airbag, aí Então tá dessa forma aí, quilometragem piscando, viu galerinha? E a gente vai resolver agora essa questão desse Blumi queimado aqui desse Fiat Línea ano 2012, tá bom? Daqui a pouco eu posso restar daí, pessoal Prontinho, galera Ó, aparece a KM igual a original Todos os modos programados e pareados Como o original de fábrica A quilometragem parou de piscar com aquele defeito chato O veículo possui uma avaria de airbag Que vai ser analisada na oficina aí Do cliente aí que trouxe pra gente, tá? Príncipe é isso Mais um Blumi solucionado Dessa vez aqui Um Línea 2012 Pra você que precisa de manutenção No Blumi da linha Fiat, tá? A gente tem vídeos aí no canal do Fiat Bravo Do Punto Qual mais? Do Fiat 500 E agora tá entrando do Línea Todos os veículos que possuem sistema Blumi A Velomotor Velocimps Localizada na Zona Sul de São Paulo Na região do Butantan Atua na manutenção desses itens, tá? Pra você que precisar de um serviço desse Entre em contato Nosso WhatsApp tá aqui no canto do vídeo Adiciona a gente aí Vamos bater um papo A gente agenda um dia pra você trazer o veículo Pra gente fazer a manutenção do Blumi aí No veículo, ok? Pra gente fazer essa manutenção E deixar o carro como original de fábrica Lembrando que dessa forma com o KM piscando Você não consegue vender o veículo E nem comprar dessa forma Se você comprar um veículo com a KM piscando dessa forma Quando você chegar na vistoria do Detran Quando for tirar aquela fotinho ali Pra registrar a quilometragem do veículo No sistema do Detran Vai ser reprovado porque a KM tá piscando, ok? É um módulo de emergência aí Da linha Fiat Pra mostrar que tem alguma coisa errada Na comunicação can do carro Na central Blumi Ou nos módulos aí de airbag e ABS Tá bom? Pra quem não é inscrito no nosso canal Aproveita aí Inscreva-se Deixa aquele like no vídeo Pra dar aquela força pra gente Ative o sininho de notificações Pra vocês ficarem cientes De todos os serviços praticados pela Velomotos, ok? E um forte abraço a todos